Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Doido or Not, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vamos falar sobre DPS, Suportes, Healers, Shooters, enfim, nós vamos falar sobre os tipos de personagem que tem no Genshin e por que é importante você identificar cada um deles. Bom, vamos lá então, acompanha aí o vídeo. Bom gente, por que eu quero fazer um vídeo de hoje meio que explicando pra vocês o que é DPS, o que é Suportes, o que é o Shielder, o que é o Healer, por que? Assim, Genshin Impact é um jogo fácil e inclusive esses termos na realidade fazem parte de muitos outros jogos, não é exclusivo do Genshin Impact ter personagens e que tem, digamos, funções e essas características. Mas por que eu quero fazer esse vídeo? Porque eu fiquei parando pra pensar e eu tava conversando com algumas pessoas e muita gente acha que ainda não entendeu pra que serve cada personagem, não entende como identificar a função de cada personagem. Sim, os personagens, eles são criados com funções. Você pode usar da maneira que você quiser? Pode, mas eles foram criados com certos potenciais. Esses potenciais que mostram aí meio que porque eles existem, digamos assim. Na realidade, existir, existir, ver todos os personagens é só pra eles ganharem os bilhões lá que eles estão ganhando nos banners dos personagens ilimitados, não é mesmo? Mas tudo bem, né? Vamos falar aqui da parte que interessa pra gente, da paciência. Vamos lá. Bom, deixa eu abrir aqui a abinha de personagens pra gente falar meio que... Acho que eu vou abrir essa aqui. Meio que cada um deles... não cada um exatamente, não vou falar exatamente de todos. Mas vocês vão entender por que que eu quero falar dos personagens... Bom, eu no caso, esses são os personagens que eu tenho. E é o seguinte, vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo básico. O que que é um personagem DPS? O significado de DPS, caso você não saiba, quer dizer Damage Per Second. Então, meio que traduzindo aí assim pra vocês entenderem. Um personagem que é extremamente forte e ataca muito rápido, ele é um DPS. Então, essa é uma das características que um DPS precisa ter. Atacar muito rápido e nesse ataque rápido, mandar ver nos hits, tirar as porradas e tirar pra caramba. Então, DPS significa isso. Então, por exemplo, que personagens nós temos que podem, não são unicamente pra essa função, mas que podem ocupar essa função. Tem a Klee, tem a Tianin. É difícil usar a Mona pra isso, mas com a Mona também é possível. A Rutal, o Daila, o Deluxe, sei lá. A Kichin. É possível com o Zongli, mas tem seus limites aí, mas também é possível. Tem a Jin, também. Tem a Fischl. Meio difícil, assim, mas sim, você pode fazer isso com a Noel também. O Keia. Keia? Eu não lembro como é que era a pronúncia dele. Já esqueci a pronúncia do nome dele. A Nínguan. A Lisa. É, a Ibera é uma incógnita, mas a gente vai chegar lá. Talvez o Shunil, talvez a Bidu, com certeza. E o Ezra, com certeza. Esses aqui são alguns personagens que tem potencial de DPS. Nossa, vou espirrar, pera. Eita. E o que é suporte? Suporte, então, é tudo que não tem como se encaixar nessa função de DPS. Como, por exemplo, o Venti. A Shilin, ela pode ser um DPS, mas ela também pode ser suporte. A Dayona, a Mona, também ela pode ser suporte. A Sucrose, o Tinkyo, o Zongli, o Traveler. Ok, o Traveler pode ocupar as duas opções, tanto de DPS quanto do suporte. Tem a Jink, também. A Bárbara. O Bennett. A Fashio, de novo. A Noah, de novo. O Kei, de novo. Bom, acho meio difícil, mas sim, você pode usar a Lisa também. A Tianin. Amber. Chonil. E a Beidou também pode ser usada como suporte por causa do escudo da... Enfim. Mas que ponto, assim, que eu quero chegar? Quando eu tava falando com algumas pessoas sobre os personagens, teve gente que tava, tipo... Porque, assim, agora, neste exato momento, a gente tá com o banner do Kazuha. Kazuha. O banner do Kazuha. E... Meu Deus, eu preciso de água. Então, vamos lá. A gente tá agora com o banner do Kazuha. E o Kazuha, ele é um personagem com características de suporte. E... Mas, assim, ele tem um ataque rápido. Bem rápido. Então, tipo... Dependendo da build, você pode fazer ele como... Um DPS, um Sub DPS, por exemplo. E também se encaixa nisso. E, então, quando eu tava com algumas pessoas, tava falando... Ai, mas ele não parece ser muito forte. E... Ai, gente. Desculpa, mas, às vezes, é um pouco cansativo ter ficado ouvindo na comunidade, tipo... Ai, o personagem não é tão forte. Nananin, nananá. Não é que ele não é tão forte. Você já parou pra pensar que você não está usando? Ou não te interessa, não é o seu estilo de jogo ter aquele personagem? Porque o Kazuha, por exemplo, ele é um personagem de suporte. E pra suporte, ele é incrível. Eu não tenho ele. Mas, gente, assim... Jogando aquele trial que a gente tem... Quando tá o banner limitado, já... Quando tem o trial, já dá pra ter noção. Vendo outras pessoas jogando, também já dá pra ter noção de como o... Como o personagem é. E o caso, ele é incrível. Ele é incrível. Então, meio que aqui eu quero ajudar vocês a identificar... A diferenciar cada personagem pra que função ele tem. Porque o que pode, na realidade, estar acontecendo... Se você tem um personagem que você acha fraco, por exemplo... É que você esteja usando ele de forma errada. Ou que você... E você está esperando algo que aquele personagem, de fato, não pode entregar... Porque ele não foi construído daquela maneira que você está usando ele. Então, assim... O que o DPS vai fazer? Ele, basicamente... Carrega o time, digamos assim. É quem vai dar porrada... Para quem vai estar mais presente no campo, enquanto tiver lá os inimigos. É ele que tem que dar dano. Ele que tem que dar dano. É o DPS. O suporte, ele está lá pra ajudar o DPS a ter danos maiores. E no caso do Genshin, você pode fazer isso por meio das reações elementares. Lá, que é de... Burning... Burning... Enfim... É... Não sei se vocês falam como queimadura ou queim... Eles devem falar como queimadura. Porque eu jogo em inglês, desculpa. Queimadura, tem vaporização... Tem o congelamento... Enfim... Todas essas reações... Ajudam a você ter um dano maior. De acordo com os personagens que você tiver. De acordo com a build que você tiver. De acordo com o time que você está montando. E por aí vai. Então, por exemplo... Não adianta você chegar e pegar a Klee... E querer usá-la de suporte. É possível? Claro que é. Possível é. A questão é... Ela é uma personagem que... Como ela foi montada mais... Pra ser uma DPS... Provavelmente ela não vai se dar bem... Como uma suporte pra você. Você pode sim fazer essa adaptação. Por exemplo. Mas... Tá difícil hoje. Você pode fazer essa adaptação. Mas assim... Ela... Essas... Essas situações elas vão acontecer... De melhor forma possível no seu time. Quando você realmente sabe o que você está fazendo. Agora... Tipo... Usar uma Klee... Por exemplo. Ou um Die Luck de suporte. Tipo... Num... Ou mesmo uma Ruta. Enfim... É possível. Mas é esquisito. Porque... Seu time não vai ter uma rotação... Uma fluidez... Boa... E... Você não tá aí usando os potenciais dos seus personagens. Então, por exemplo. Qual que é o... O ponto principal no caso do Vend? Que ele consegue se dar bem com muitos inimigos num campo. Nossa, gente. Tá difícil aqui. Enfim. Quer dizer que ele consegue juntar vários inimigos num ponto. Então, por isso que ele é suporte. Ele não tá lá pra dar porrada. Entendeu? Ele tá lá pra juntar todos os inimigos num ponto só e deixar lá flutuando. Enquanto você pode lá tacar um monte de bombinha. Um monte de... Enfim. Fazer reações enquanto os bichos estão lá voando. E o Vend é sim um personagem forte como suporte. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Eu ainda não acredito que eu ouvi gente falando que esse personagem é fraco. Eu tô chocada. Eu tô chocada. Como assim, gente? Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? O Vend é incrível. Ele é extremamente forte. Óbvio. O tirinho lá dele. De pés. Do arquinho dele. É uma bosta. É uma bosta. Mas ele não foi feito pra se destacar nisso. Ele foi feito pra destacar na parte do... Lá dos... O furacão muito louco lá que ele junta todos os inimigos. E por quê? Por exemplo, a dona Guitinho é ótima. Por que o Homem Royal não chega e, por exemplo, monta o Vend tão bom como o DPS. E também tem essa característica aí dos... Múltiplo Enemies. Por que? Se você colocar todas as características em um só personagem, obviamente você não vai precisar de mais nenhum. Então por que ter múltiplos personagens? Por que... Por que... Pé. Então, por que é... Você tem que... Eles querem te dar necessidade de você precisar de vários personagens. Entendeu? Então eles não vão chegar a fazer um personagem perfeito com potencial de DPS, healer e shield e isso e aquilo. Eles não vão fazer isso. Porque dentro desse jogo não tem sentido algum você dar todas as qualidades em um personagem só. Porque senão você não vai precisar dos outros. Então eles escolhem características específicas, digamos assim, pra cada um. Porque assim você pode montar aí um time com quatro personagens. Você vai ter a necessidade, em traspas, de ter que ter cada vez mais personagens. Porque o jogo vai crescer. E... E vão ter novos desafios e aquela... Você tá entendendo, assim, o ponto que eu quero chegar? Um personagem não pode ser bom em tudo. Ele vai ter pontos muito fortes e vai ter também pontos muito ruins. Então se você tem um personagem... Que você tá falando... Nossa, ele é um lixo. Assim... Você tá falando da Amber, eu concordo. Mas tirando a Amber, todos os outros... É questão de você saber usar. Entendeu? De você saber usar. É óbvio que tem... Danos que uns tiram mais, outros tiram menos. Mas é questão de você saber usar a função de cada um. Então o Venti, ele junta todos os inimigos. E aí começam a entrar aquelas coisas de artefatos. Se você colocar lá o... O... O artefato... Qual que é o nome daquele artefato lá, gente? Very Decent... Very Decent Veneur... O Very Decent Veneur... Enfim, não sei. É esse verdinho aí, ó. Você ainda tem esse bônus de que quando você... Aplicar lá os... O Swirl... O Ful... Quer dizer que a resistência do oponente vai cair em 40%. E ainda aumenta em 60% o... O dano de Swirls. Então assim... Você tá entendendo que cada personagem tem uma... Tem uma função? Ele não tem que ser forte em absolutamente tudo. Não é assim que funciona. Então esse aqui, por exemplo, no caso do Venti... É a estrelinha dele. E fora que ele tem outras coisinhas que... São super legais também. Mas assim... Não vou entrar nesses outros detalhes. Eu vou falar aqui de forma... Generalizada. O Venti existe, por exemplo, pra juntar todos os inimigos. E quando ele junta todos os inimigos, ele tira muito dano. Mas assim... Você não tem que deixar só lá o Venti. Enquanto ele tá lá... Com os personagens... Os personagens não... Os inimigos voando... Você tem que jogar e fazer outras reações. Pra que ele dano fique maior ainda de quem? Do seu DPS. Lembra disso. O Venti tá aqui pra fazer suporte pro seu DPS. Você pode sim... Se você quiser dar louca... Vou fazer a Daiola de DPS. Vou fazer a Daiola de DPS. É isso aí. Meu, você quer fazer isso? Manda ver. O importante no jogo é você se divertir. O importante no jogo é você se divertir. O meu intuito aqui é falar pra vocês... Aprenderem a identificar o que é cada personagem. E com qual função cada um tem. Porque você pode estar desperdiçando personagens bem legais. E que você até gosta assim... Do estilo deles. Mas porque você não tá usando corretamente... Você não tá tirando proveito da situação. Então eu quero aqui mostrar... Alguns exemplos de... De campo, digamos assim... De alguns times que eu tenho já montados. E eu vou colocá-los em situações diferentes... Para vocês compreenderem como um personagem se comporta muito melhor que um outro... Em determinadas situações. Porque ele tem determinadas características. Então eu vou começar com esse time aqui que eu amo. Klee, Venti, Chan, Lin e Dayona. E assim... A Klee é... Muito difícil de... De... De jogar. Mas eu gosto muito dela. Então eu não tenho um time em volta dela. Então eu coloquei um... Um shielder. Barra healer. Que é a Dayona. Para proteger a Klee. Quando a Klee estiver morrendo. Para chegar lá. Dá... É... Subir o sangue dela. A Chilin com o Paironado aqui. É super forte. E ainda dá um buff no... Na Klee. Por ser de fogo. Porque eu tenho as constelações da Chilin. E o Venti, meu. Com a Klee. É tipo... Foda. Ele é foda. Porque a Klee joga as bombinhas lá dentro do... Dos Vucu Vucu lá dele. E é... Enfim, é muito legal. Então eu vou começar com duas situações. Ai, meu Deus. Mas já que tá. Um... É... Dois inimigos fortes. Que são mais tanques, digamos assim. E depois múltiplos inimigos. Para vocês verem. Como muda. O estilo do jogo. E faz diferença. Então você tem que pensar em todas essas coisas. Quando você vai montar o seu time. Então. Dois inimigos aqui de... Característica tanque. Olha, por exemplo. Não faz muita coisa. Os bagulho aqui do Venti. Como é que tá fazendo? Olha a loucura que fica. Com reação elementar aqui. Fica... Uma loucura. Você sabe o quanto vem? Você tirou? Só naquele... tirou 9 mil só de um soprinho você vai me falar que isso não é forte você tá muito louco imagina então isso com múltiplos inimigos no no ataque do ultimate dele é muito foda agora com esse mesmo time eu vou escolher aqui um domínio de múltiplos inimigos pra vocês verem como faz diferença e muda o estilo do jogo olha a loucura que vai ficar sacando as bombas ainda da Klee olha isso, olha essa loucura olha a porta arrancando é monstro é muito monstro agora a gente vai fazer aqueles mesmos domínios com o outro time só que eu vou ter que sair porque eu não quero gastar resina que time que time que eu vou usar vou usar vou usar a Rutalzinha que a Rutal por exemplo é uma personagem muito boa pra boss digamos assim na verdade ela faz tudo tá mas dá pra ver que o estilo do jogo dela muda muito quando é versus tipo um ou dois inimigos versus múltiplos inimigos nossa Ruta é o meu personagem favorito ela é fofa ela destrói tudo ela é rápida é um monstrinho então assim tem que ser um por um aí por exemplo isso aqui é uma qualidade mega de suporte ficar como que fala ele deixa todo mundo em pedra rocha ó tá vendo aqui a sucrose ela junta mas ela não hiper junta todo mundo nossa ainda errei maledita então assim a gente matou rápido porque a Rutal é muito forte mas tem que ir praticamente um personagem um por um um por um não tem o que fazer e agora a gente vai usar esse time contra aquele domínio que tem aqueles lagartos lá de os lagartos gigantes ótimo quando a pessoa não lembra os nomes não é? e eu já esqueci que domínio que é ah não pera não é o novo é o domínio novo eu lembro eu lembro então vocês vão ver que a Rutal ela vai estraçalhar naquele domínio e vai matar super rápido e são bichos tanques né super fortes ainda de defesa fora que são chatos para matar também por causa que eles polinham são fortes são difíceis né vamos lá ah e todos esses exemplos não estou usando comida tá gente estou usando a build do meu time e é isso aí vamos lá vamos lá oh mas tem que subir agora oh pô caceta tirou 50 num hit já vai morrer isso aqui morreu estou entendendo é é importante você escolher o shimmy para entender quais são os pontos fortes e fracos deles para você poder fazer o que você precisa então assim gente vocês entenderam o ponto de vista que eu quero falar vocês a graça do jogo digamos assim no quesito personagens é que cada personagem tem suas características seus pontos fortes tem os fracos também e o legal é que você vai combinar todas essas características deles e fazer um time do seu estilo de jogo e assim às vezes o time pode até não tirar muito dano mas você tem umas combinações tão muito loucas aí no time que meus tá se divertindo pra caramba você tá fazendo as coisas que você precisa e é isso aí então ó rapidamente só pra vocês compreenderem como que você vai identificar e a diferenciar quem é um DPS quem é o suporte e por aí vai nem olha as constelações porque você não precisa pra isso não precisa tá a Ruta o ataque normal e o ataque carregado dela são monstros monstros então se o ataque que é o principal do personagem então quer dizer que é para ele dar dano o que que é monstro na Sucrose são é o ataque carregado e o ultimate dela então é um suporte então basicamente esse é o jeito mais fácil de você identificar pra que que serve um e pra que que serve o outro se o ponto forte do personagem é o ataque normal e o ataque carregado então ele é bem provável que ele é de PES quase 100% de chance digamos aí de que ele é de PES agora essas características forem ataque carregado e o ultimate dele aí ele é um suporte e aí começa a vir aquelas outras características que vão podem podem não influenciam com certeza no tipo de suporte que aquele personagem é por exemplo a Sucrose desde que teve esse buff aí dos dos animos né do vento e tal a Sucrose ela sempre foi um personagem muito bom como suporte e já dava assim se você tem uma ideia muito louca e quer usar a Sucrose como DPS dá pra usar dá pra usar é possível fazer isso com ela só que assim você tem que fazer obviamente todo um time pensando pra isso acontecer e funcionar só que agora que teve esse buff nossa gente os animos estão tipo monstros estão monstros então se você quiser usar ela por exemplo de DPS você consegue é muito fofo por exemplo Team Kill que que é a característica principal dele que ela tá carregado e principalmente o ultimate dele é principalmente eu tô trocando não os dois são muito bons é os dois são muito bons então ele é um suporte e ainda pode te dar um um riozinho riozinho ele dá um ele carrega o sangue ainda dos personagens no Zhongli que que são as principais características dele tá carregado e o ultimate e olha só como tem características que vão reforçando ainda mais que o personagem é suporte o ultimate dele por exemplo torna os inimigos em pedra ou seja eles ficam paralisados eles ficam paralisados pra quando você chegar põe o DPS no campo e enquanto os bichos estão paralisados você mete a parada fora que ainda tem o shield do cara né nossa esse personagem é insano você pode fazer ele de DPS ou BDPS também mas assim ele não foi criado pra isso ele é monstro com o escudo dele e o meteoro muito louco dele aqui puta merda é muito louco a polêmica morrona a mono é polêmica né gente porque ela é um personagem feito pra ser suporte mas sim você pode usar ela também de DPS ou Sub DPS só que é difícil difícil demais eu já usei muito tempo ela como DPS e Sub DPS já coloquei esses dois 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 essas duas funções né só que meu difícil viu é bem difícil mas é possível é possível e qual que é onde que a Mona brilha é no ultimate dela que é um monstro os outros não são grandes são ok o ataque carregado dela é ok o ataque normal dela é ok por isso que você pode até usar ela de DPS mas assim ela como suporte onde ela brilha o Venti dois últimos ataques de novo a Kitsin ataque normal ou ataque carregado tá entendendo? a Klee inclusive ela tem um estilo um pouquinho diferente de jogo mas o ataque normal delas é muito forte o Jump Dump que é o carregado é forte também e o outro também é muito forte todos os ataques delas são muito fortes então assim está tudo muito forte é DPS é DPS o Dalak ele está numa situação muito similar que a Klee todos os ataques dele são muito fortes enfim assim eu estou mostrando aqui para vocês mas vocês já entenderam aí tem a Jane por exemplo que é Healer e ela também pode ser usada tanto como DPS DPS Sub DPS Healer então tem personagens que permitem que você crie e construa ele de opa de várias formas tem personagens que permitam que você construam eles de várias formas e tem personagens que são extremamente restritos vamos para o inclusive se você joga Genshin desde o começo você provavelmente se lembra como foi polêmico no começo quando teve o banner do Zong Lee porque ele é um personagem super legal só que ele não tirava gente era ridículo o dano dele de ataque normal era ridículo 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 só que assim é aquilo que eu falei ele foi criado para ser um puta um puta shielder e ainda de quebra transforma os bichinhos lá em pedra por alguns segundos e aí virou uma polêmica porque como como ele tirava pouco qualquer galera não entendeu para o que ele servia aí o pessoal ficou incomodado enfim a comunidade reclamou Genshin arrumou gostei tipo tornou o personagem sim bem melhor sem dúvidas deixou ele mais forte mas assim estou entendendo tipo às vezes é questão de função assim da gente usar o personagem para o que ele foi criado ah mas eu acho que independente de por exemplo o Zhongli por exemplo ele cala a boca cala a boca ah então mas aí você chega e fala assim ah mas eu gosto ok o Zhongli é suporte principalmente mas eu não gosto dele eu acho ele fraco da mesma forma ok tudo bem não tem problema o jogo é para você se divertir e você jogar do jeito que você gosta você fazer o seu time se você quer fazer a Barbar de DPS se você quer fazer a Amber de DPS faça faça se divirta é esse o foco do jogo que você se divirta que você monte seus times do jeito que você quiser a única coisa que eu não aceito que vocês falem para mim é que fulano o personagem XYZ é fraco porque não dá dano que jeito tem todos os personagens para falar isso mano sério bom gente esse foi o vídeo de hoje se você ainda teve dúvidas pode pôr no comentário a gente troca uma ideia mas espero que você tenha entendido o que é a função em meio de cada um para você montar o seu time exatamente do jeito que você quer do jeito que você gosta não vem me falar que o Vente é fraco eu vou ficar poupa o Vente não é fraco você está usando o Vente errado brincadeira gente não é para gerar guerrinha já joguei merda no Vente obrigado gente até a próxima tchau tchau